Olá, eu sou o Eduardo. Eu sou o José Madeira. E este é o programa Alçacol do Vento. Vai ser um programa muito interessante, com música diversa. Iremos ter convidados. Muita animação. Aqui na sua Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras, das 21 às 22. Fiquem connosco. Muito boa noite, bem-vindos. Rádio Onda Livre, programa Alçacol do Vento. Estamos nas frequências 87.7 e 106 FM, na internet para todo o mundo, em ondalivrefm.net e o nosso programa no Facebook, em facebook.com barra Alçacol do Vento. Hoje, emissão número 131 e vamos falar de esportes motorizados. Neste caso concreto, vamos falar de motocross e enduro. Vamos deixar com um bocadinho de música e já voltamos à antena e vamos apresentar os nossos convidados desta noite. Até já! Tchau! 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 Mais uma vez, boa noite e bem-vindos ao programa Ao Sabor do Vento, programa com a assinatura de Eduardo Urspires e José Madeira para a sua rádio, a Rádio Onda Livre, todas as quartas e quintas-feiras às 21h Como eu vos disse, hoje vamos falar de motocross e enduro E para isso nada melhor do que ter dois especialistas connosco Temos o Abílio Santos, que reside aqui em Macedo Cavaleiros Iniciou-se na modalidade esportiva de motocross federado a nível nacional em 87 E esteve nesta modalidade até 2008 Daí para cá mantém-se ligado à atividade, é mecânico profissional na área das motos E também tem venda de motos e bicicletas E está também o Adrião Moraes, um jovem de 39 anos Também é residente aqui em Macedo E que iniciou nesta modalidade motocross nacional em 92 e andou por lá até 96 E continua ligado aos desportos de duas rodas Aos dois, muito boa noite, muito obrigado por estarem connosco É um prazer ter-vos aqui no programa Ao Sabor do Vento E eu e o Zé Madeira, estamos aqui abertos à conversa Para aprendermos qualquer coisa sobre motocross e enduro Que o Zé diz, é duro É muito duro E digam aquilo que disserem Seja aquilo que for, é para eu aprender sempre Porque eu não sei rigorosamente nada disto Está sempre para aprender Ora bem, o Abílio, como sou ainda jovem nestas andanças? Não muito jovem já Nós somos jovens até morrer, não é? Exatamente, somos sempre jovens Foi na altura certa, quando o consegui Comecei com 29 anos Já era um bocadito assim, para além da Devia-se ter começado aos 16 Mas, forças da natureza Moviamos do teu país para cá É que nos também atrasou um bocadito Mas tive sempre a paixão por duas rodas Eu também, mas é um Outro tipo de duas rodas Pronto, lá estou eu e a minha ordem Mas pronto, enfim Agora, é preciso ter Como se costuma dizer Ou aquilo que eu sou É preciso ter um coração um bocado grande Aliás, nos carros também Nos carros também Mas os carros têm quatro rodas E têm as chapas aqui E as motos não Qual é o vosso sentimento? Não é quando andam a passear É quando andam a competir A gente está no campo da competição E competimos mesmo, não é? Mas aquilo é mais um alívio Um descargado de adrenalinas Um aliviar stress do dia-a-dia Depois, quando a gente anda a treinar Isso tudo para ir para uma competição Temos que estar bem preparados Temos que fazer ginásio Andar de bicicleta Correr a pé Depois, lá é um sentido de liberdade Quando a gente, por exemplo Vai para o ar, salta-se É o domínio completo da máquina Eu ia lhe perguntar exatamente isso Bem, se há alguém que quer preguiça Sou eu Pronto Ponto final Parágrafo Não é só o treinar Andar em cima da moto É aquilo que você estava a dizer há bocado É necessário fazer uma preparação física Antes Destas coisas todas Exatamente E é duro, não é? É duro Exige muito Pronto, mas a gente depois ao fim Quando se vai para as corridas E se vê os resultados É compensatório Eu, por exemplo Dentro das minhas possibilidades Também depois temos que ter bastantes apoios Para conseguirmos Sim, mas isso já é no campo dos patrocínios Eu neste momento estava-me a referir À preparação física À preparação física, exato A gente pelo menos diariamente tem que treinar Como eu estava a dizer Fazer um plano de treino Desde segunda a sexta-feira E depois, se possível Treinar também duas ou três vezes por semana com moto Também é muito importante Pois, eu estou-lhe a fazer estas perguntas Que era a ideia que eu teria Pronto, eu tenho um bichinho de duas rodas Ao fim de semana sento-me lá em cima Boto-lhe a acelerar e tal e coisa E a coisa vai andando com mais ou menos Mas não é isso Nem de perto, nem de longe Isso é mais para a gente descargar a adrenalina Apreciar a paisagem Conviver com amigos Sim, mas isso é para andar devagarinho Isso não é para andar a sapores Também se pode andar De vez em quando Se pode acelerar Treinava muitas vezes ali com o meu amigo Padreão Quando ele se iniciou Ele era um jovem Ele é que era jovem Ele é que podia ter-se engrado mais na modalidade Padreão Como é que é acompanhar E estou a pegar nas palavras dele Como é que é acompanhar um veterano É complicado às vezes No início é um bocadinho complicado Porque uma pessoa começa novo Assim um bocadinho caem as coisas um bocadinho do céu E é complicado Eles pensam que são os craques Esquecem-se Que têm os instruendos Atrás E voltam por ali a acelerar E vocês dizem Onde é que é que é que é o gajo vai É isto É quase isso E também uma pessoa também pensa Que sabe sempre mais do que eles E tal E depois de vez em quando Um gajo só aprende Quando vai mesmo ao chão Quando vem um instrutor atrás A dizer Vaja Toma lá que eu vou ajudar-te levantar É isso Eu estou a brincar um bocado Mas não sei se é assim Não, é isso assim Quando uma pessoa inicia Uma pessoa pensa que já sabe tudo E diz Ah, eu é que sei Ele não sabe e tal Mas depois quando uma pessoa Vai para as pistas andar E vê os outros passarem por nós Diz Porra, afinal eu não sei assim Tanto quanto penso Olha Eu acho isto tudo muito interessante Mas creio que Poderíamos meter aqui Um bocadinho De metodologia Na nossa conversa Quanto metodologia Nós estamos a falar De motocross Mas o motocross São várias categorias Não é verdade? Temos a arena cross O trial e o enduro Exato Não é? Portanto Em qual destas três vertentes É que praticaram? Foi no trial Ou no enduro? Não Motocross Motocross São três vertentes Sim Foi motocross e supercross E supercross E supercross Fazem uma certa confusão Há vários tipos de classificações Há classificação europeia e americana Na europeia temos a MX3 MX1 e MX2 Isto depende das cilindradas Exatamente E se é o motor a dois tempos Se é quatro tempos Exatamente Isso foi agora incutido Essas modalidades Porque primeiro Quando se iniciou o motocross Aqui há uns anos Havia a classe De 80 De 125 De 250 E é de 500 Portanto Eram estas as modalidades Fazia-se mangas Duas mangas Durante a manhã Tínhamos Portanto No sábado As equipas Vou pedir autorização Para interromper Porque a maior parte Dos nossos ouvintes Talvez não sabiam O que é uma manga Ah pronto Eu explico Pronto Era isso É assim A gente Uma manga é uma classificativa Para resumir É assim Portanto Temos a pista E a pessoa Exatamente As mangas Fazem-se Durante 30 minutos Mais duas voltas Isso é chamado Uma manga Uma manga Acabou Vai-se ver as classificações E depois descansa-se Por um período Enquanto a gente está descansando Estão outras classes a correr E assim sucessivamente Até que depois acaba Depois a soma Dos dois resultados Das duas mangas É que nos dão A classificação geral Pronto Eu peço desculpa Por ter interrompido Mas fico-lhe grato Por essa informação Exatamente Continuando o seu raciocínio Antes da interrupção A gente no sábado No sábado Temos que chegar Às provas Que é para fazermos As verificações técnicas As motas E do equipamento Tem que estar tudo coordenado E tudo certinho É tudo a rigor Depois no domingo Logo de manhã Quando aquilo acaba Ninguém pode-se ir a pé Dar uma volta à pista Ver como é que ela está É conveniente mesmo A gente fazer isso Fazer um reconhecimento Exatamente Começa a andar em cima da mota No terreno Vai construtando os obstáculos E a ver como é que se vão abordar E tirando notas Exatamente Depois No domingo de manhã Começamos com o treino Nos livros Portanto Cada pessoa é livre de andar Pode dar uma volta ou duas E entrar dentro da box Para fazer ajustes Às suspensões Ao motor À afinação À afinação da carburação Pronto E às suspensões Depois disso Portanto Todas as classes Que eu frisei anteriormente Fazem isso Depois Temos Os treinos Os treinos oficiais Treinos oficiais Esses que já Partimos todos E temos que fazer tempos Para poder arrancar Melhor na grelha Portanto já cronometrados Exatamente São treinos cronometrados A pessoa Mediante a classificação Assim é posto Depois na grelha De partida Aquilo Geralmente Agora o motocross Perdeu um bocadito Na minha altura E na altura do Adrião Ainda aparecia bastante pessoal Chegámos a ser 60 pilotos Para 40 lugares Portanto havia uma dança De cadeiras Exato Graças a Deus Sempre classifiquei Sempre consegui ficar Entre os 40 para correr Assim como também O meu amigo Adrião Pronto E tentávamos tirar O melhor partido possível Em que classe é que corriam De cilindradas Eu corri em sub-16 125 E o violeta 250 Também está relacionado Com o idade Não é? Sim Eu corri em 250 Já comecei com 29 E depois Interrompi ali 5 anos E fiz 500 Com cilindrada A 500 centímetros cúbicos Corri 5 anos Em 500 Correram os dois Federados Não é? Federados Portanto Isso obriga a ter Uma licença desportiva E um cartão de motociclista Exatamente Ora bem Qual é a diferença Aqui? Portanto É assim A gente A licença desportiva Pronto É aquele título Que lhe permite competir Exato Tem que fazer exames médicos Tem que se mandar para lá Depois eles mandam para aqui Depois eles mandam um cartãozinho Com o número da licença Para a gente poder concorrer Portanto Tem um cartão de identidade Da federação Exato Com esse cartão É que a gente Se inscreve nas provas Chega lá Depois O de motociclista Isto Poderá A gente não tinha acesso a isso Só se a gente Pertencesse a algum clube Ou coisa parecida Então corriam Em nome individual Sim Sim Eu sempre corri em nome individual Arranjei Foi várias pessoas Que me ajudavam Depois quando montei Aqui a minha firma Em Macedo Corria com o nome da firma Não vale fazer publicidade Há a Jomota Não vale fazer publicidade Ninguém ouviu Ninguém ouviu Muito bem Eu vou Vamos fazer aqui Uma lija da pausa Já voltamos à conversa Ainda dentro do motocross E depois Na segunda meia hora Vamos falar do enduro Pode ser? Estão de acordo? É duro Voltamos já São breves minutos E já voltamos à antena Para continuar a conversa Com os nossos convidados Até já I love you These feelings are far to diffuse But for mysterious reasons I'm attached to you Interlocked with you I belong to you I'm tied to your apron's strings With bones so conditioned Uninformed Unimplicit tie That clings To a pod dream Yet I'm born To a pod dream Yet I'm born I'm tied to your apron's strings With bones unconditionally formed Unimplicit tie That clings To a pod dream Yet I'm born Yet I'm born I'm tied to your apron's strings With bones so conditioned Uninformed Unimplicit tie That clings To a pod dream Yet I'm born To a pod dream Yet I'm born I'm born I'm born I'm born I'm born I'm born For you I'm born I'm born I'm born I'm born For you If the sun Should tumble From the sky If the sea Should suddenly run dry If you love me If you love me Really love me Let it happen I won't care If it seems That everything is lost I will smile I will smile And never count the call If you love me Really love me Let it happen Darling I won't care Shall I catch a shooting star Shall I bring it where you are If you want me to I will You can set me any task I'll do anything you ask If you'll only say You love me If you'll only say When at last Our life on earth is true I will share Each energy with you If you love me Really love me Let it happen I won't care If you love me São 21 horas 26 minutos E 19 segundos Estamos de volta Para continuar a conversa Com o Adrião E com o Abílio Enquanto estávamos aqui A fazer esta ligeira pausa Na emissão Falou-se aqui De grandes nomes Do motocross português Há uma coisa Que a mim me deixa De certa maneira Triste Para aquilo que se passou Este ano no Dakar Aquilo que se passou Com o Paulo Gonçalves Não foi? Que foi penalizado Atrás de Teve penalizações Atrás de penalizações Quando ele ia Confortavelmente instalado Na liderança Da competição Isto não é um karma Para os pilotos portugueses Porque Porque somos um país Pequeno em termos De dimensão geográfica Não temos direito A ganhar E temos Temos que ser Torpediados Pelas organizações Das provas Ficaram com essa impressão Ou isto é só Uma impressão minha? Não, não, não Ficaram com essa impressão Isso é uma das coisas Que nos acontece muito Nós somos sempre Como somos um país pequeno Estamos sempre a ser Lá para trás Lá para trás É que de facto Os pilotos portugueses No Dakar Têm tido provas fantásticas Mas há sempre algo Que a organização arranja Para torpediar A performance Dos nossos pilotos É espantoso, não é? Este ano Tem sido assim Um bocadinho E já com O miúdo O Miguel Oliveira Exatamente Que não ganhou O campeonato O ano passado Porque se veio a saber Que a moto Que o Honda Tinha manipulado As rotações E mais que as rotações Que faz toda a diferença Nas retas grandes Faz toda a diferença O Miguel que é mecânico Sabe isso perfeitamente Quer dizer Aquilo que eu achei estranho Foi a própria KTM Não ter empugnado O resultado final Porque era português Lá estamos nós Porque era português Mas perdeu um campeão Perdeu um título Exatamente Perdeu um título Só por causa disso Ó Billy Somos pequenos Não, somos grandes Eles têm a dor de cotovelo Exatamente Nós cá em Portugal Usamos um termo Que é este assim Quem se lixa É o mexilhão O mexilhão É o que está agarrando Lá para a rocha Não era Não, mas isso tem sido Não só no motocross E não só no desporto Também No desporto Sim, sim Ao longo dos anos Nós temos visto isso Um bocadinho Com infelizmente Muita frequência Viu-se também Quando foi o caso Do Félix Do Félix da Costa Do Félix da Costa Teres ser preferido Pelo Verstappen Exato Só porque Não temos Não temos dinheiro Não há dinheiro Não há quem vista Eu acho que há Aquilo que eu Nós já falamos várias vezes Disso aqui no programa Sobre o governo Aquilo que eu acho É que Ou esta gente Que está à frente De grandes empresas Que tem poder financeiro Que não acredito Que sejam completamente Tapados E ainda não se aperceberam Que a Fórmula 1 O investimento publicitário Na Fórmula 1 Traz retorno Exato Traz retorno? Há muitos exemplos disso Muitos exemplos disso Eu não me canso De falar do exemplo Da Parmalat Que era uma empresa Perfeitamente desconhecida E quando apoiou A Williams Foi um sucesso E teve que retirar Os patrocinadores Da Fórmula 1 Porque já não tinha Capacidade de produção Para satisfazer as encomendas E eu não entendo Porque é que neste país Não se aposta Em grandes valores Do automobilismo Que é o caso Do Félix da Costa O Filipe Albuquerque O João Barbosa São grandes nomes Que têm feito carreiras E no motociclismo E no motociclismo Que têm feito grandes carreiras Lá fora Mas o caso mais flagrante De facto foi o Félix da Costa Que ele estava Com um pé Na equipa principal Da Red Bull Exatamente É triste não é? É muito triste Estas coisas Mexem comigo Porque Porque é lamentável E isto agora aqui Não quer a gente fazer política Porque este programa Não é político Acho que Os responsáveis Pelo turismo nacional Deviam apostar seriamente No desporto motorizado Seja Fórmula 1 Seja Motas Seja WTCC Seja aquilo que for Porque de facto O nome é visto Em todo o mundo Ó Eduardo Eu vou pegar Vou pegar Nas tuas palavras E como estávamos Eu e o Abílio A falar aqui Em off Porquê que não se investe Isto a propósito De não se criarem As tais pistas Porquê que não se investe Na criação De pistas Não sei se posso dizer Mais na ideia Regionais É assim que se diz É isso Estávamos a falar nisso Em off Enquanto fomos para o intervalo O que é que quer dizer Sobre isso Eu queria dizer É assim Portanto Acho que as câmaras Em conjunto Com As juntas de freguesia Deviam arranjar De certeza Que têm uns terrenos Adequados Adequados Aquilo não As infraestruturas Não serão assim Elas estão Porque Freixo Eu dou o exemplo De Freixo Que é mais pequeno Que Macedo E tem Falo muitas vezes Com o Tila Raul Que é o presidente Da gente da freguesia De Freixo E ele diz Porque é que Aqui também não se investia E poderia-se fazer Até um campeonato Distrital Que é para depois Conseguirmos passar Os nossos pilotos Pessoas que se aproveitassem Aqui Os jovens valores Que temos Para irem para os regionais E depois para o nacional E quem sabe Para o mundial Porque também muitos Saíram daqui para o mundial Eu vou com pilotos Que hoje estão no mundial Era isso que eu ia para dizer O Abílio tem Tem colegas Entradas No mundial E ainda estão E ainda estão E o quadrião também E o quadrião também Claro No quadrião Temos aqui também Perto Aqui perto Em Vila Flora Francisco Salgueiras Que era conhecido na altura Como Oputo Foi campeão nacional Também Por isso é gostoso Nós aqui temos Podíamos criar aqui Condições E até gostaria Que em Macedo Se criasse Que era para também Fazer com que As pessoas conseguissem Entrar dentro de Macedo E conhecessem Macedo Havendo uma pista dessas Traz muito movimento Parece que não Porque há equipas Que alugam a pista de Freixo Para ir para lá Para testar Exatamente Para prepararem as épocas E portanto Isso implica Que duas pessoas Quatro pessoas Vinte pessoas Trinta pessoas As equipas A equipa A equipa Muita gente Muita gente Muita gente Eu só fiz a pergunta Desta maneira Para dizer Nós podemos trazer Meio cento de pessoas Para Macedo Durante uma semana À vontade À vontade No caso de haver Que há uma pista À vontade De facto Eu não percebo Porque as autarquias Não se viram para isso O exemplo mais flagrante Que nós temos É a pista de Rallycross De Montalegre Sim Que por acaso É uma boa caca A pista em si Não a pista Não a pista Mas as infraestruturas Pois mas recebe A prova de abertura Do campeonato Do Monte Rallycross É verdade É verdade Aí é que está É verdade É que nós precisamos Puxar para aqui Depois de termos As infraestruturas Boas Um europeu É evidente Agda Eu fui correr A Agda Muitos anos E tínhamos lá O Mundial Do Monte Rallycross Há coisa De quatro Cinco anos É que deixou De coisa Porque perdemos Para a Tailândia Lá está As tais coisas Que Com piores condições Que as nossas Exatamente Na Tailândia Mas tem mais dinheiro Exatamente Mas tem mais dinheiro Pois Pronto Eu não gosto muito De falar nestas coisas De político Ó o senhor Presidente da Câmara Ó o senhor Vereador da Cultura Ó o senhor Vereador do Desporto Ou seja lá Quem for Ouçam este programa E vejam-se Se motivam Perfeitamente A pista Falando outra vez Na pista A pista Pode ser multiusos Claro Pode-se criar A infraestrutura Como pista Para motos Motoquatros Jipes E depois ao lado Que não ocupa espaço Fazer uma pista De bicicletas Os garotos Muitas vezes Que eu converso Com garotos Eles gostam De Bicicross Isso para mim Continuares a chines Não sei o que Bicicross Mas sei que é o CCCMS Clube de Ciclismo Macedo Cabaleiro Exatamente E a Vimonte Que tem Tido Muitas iniciativas Tem sim senhor Juntem-se com Com o Abílio E com o Adrião Eu estou a falar Em nomes individuais Porque não há um clube E pensem Uma situação E proponham Quem tem direito Claro Agora bem Vamos fazer só Uma ligeiríssima pausa E já voltamos Até já Madrugada Madrugada Sou eu Volte de quem não entendeu Que a beleza De amar É se dar Isso querendo mentir Nunca soube o que é perder Para encontrar Eu sei Que é preciso perdoar Foi você que me ensinou Que um homem como eu Que tem por mim chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar 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 Ao sabor do vento Aqui E agora Para si Para todo o mundo 21 horas 36 minutos E 57 segundos Estamos de volta Para continuarmos a conversa Com o Adrião e o Abílio Hoje Para aqueles ouvintes Que agora nos acompanham Estamos a falar De motocross E enduro Uma atividade De desporto motorizado Que tem Uma legião imensa De fãs Por todo esse mundo E Aqui No nosso Portugal Ora bem Quando falamos De motocross Falamos em corridas De velocidade Em que o objetivo É fazer o tempo Mais rápido No enduro Já não é assim É mais uma prova De regularidade Estamos a falar De que tem que ser Consistente Com Com a média Que é indicada Pela organização Não é Que esta ideia Mais próximo Pronto Que é para não ser penalizado Exatamente Se ultrapassar Aquele tempo É penalizado Exato Ao ser penalizado Claro Corre o risco De descendo a classificação E são provas E são provas Que é 200 km 300 km Sim O enduro tradicional Sim Hoje em dia É que já não se usa Tanto Há outras modalidades Não é? Exato Que é o que está Agora verdadeira Na moda Que é o chamado Enduro Extreme E é Portanto É uma prova Feita em circuito E tem Que é misturar O trial Ao enduro Tem diversos Tem diversos Obstáculos Trialeiras São verdadeiramente Chamadas Tem pedras Tem troncos Tem subida De riachos E é o que está Hoje em dia Na moda Verdadeiramente É o Enduro Enduro Extreme Sim Realiza-se uma prova Do campeonato do mundo Em Lagares No Porto Com uma super especial Mesmo no Porto Na Foz Que é uma coisa Espetacular de se ver E depois Os mudam para Lagares É uma prova De dois dias E o resto É especial em Lagares Que é subir rios É Inúmeras coisas Umas trealeiras Verdadeiramente Fantásticas E em que altura do ano É que se corre essa prova Não sabe Deve estar para ser Agora em Abril Em Abril Costuma ser em Abril O campeonato nacional Começou agora Não foi? Sim, sim, sim O de Motocross Vai começar agora Ali em Freixo Dia 20 Neste fim de semana Quer dizer Este fim de semana Começa uma série de campeonatos Campeonato de Fórmula 1 Campeonato de MotoGP Exatamente No Catar E também este O Nacional O Motocross A nível mundial Já começou Já começou Já tem duas provas Feito treinos Fez uma no Catar E fez outra E na Tailândia E portanto Esse Enduro Xtreme Que falou É o que está agora Para se dizer Na berra Não é? É E há muitos pilotos portugueses A competir No Enduro Xtreme Não há Há noutra vertente Do Enduro Que é o Luís Oliveira Que está A competir Aquilo é uma mistura De Motocross Com Enduro E com Trial Que é uma pista É uma pista Normalmente é uma pista Pequena Que cabe Perfeitamente Dentro de um estádio De futebol Que tem Muitos obstáculos Tem troncos Tem riás Tem pedras Tem uma zona De fossos De pedras E outros de paus E é realizado Tal como no Supercross São várias mangas Como há um bocado O Avila explicou Exato E é sempre Por eliminação Até à final E aí temos Um piloto português A correr Que chama-se Luís Oliveira Está a fazer o Mundial Sim Nesta vertente Do motociclismo Quais são As marcas Que dão cartas Por assim dizer Isso depende Um bocadinho Do piloto Que está em cima Da máquina É Atualmente Atualmente Não endurem mais É KTM 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 Escobarna E Gas Gas São as motos Que estão a virar Mais para o Enduro Estão a apostar Mais nos dois tempos Que hoje em dia No motocross Virou tudo Para quatro tempos Um bocado Por força Das marcas No Enduro Está-se a verificar Agora o regresso Às dois tempos Motos 300 centímetros cúbicos E a dois tempos E qual é a razão Da escolha Dos dois tempos Menos dispendiosas A nível monetário Sim De custos De manutenção E também Uma mota mais leve É mais leve Que uma de quatro tempos Que a quatro tempos Pesa mais um bocadinho Manobra-se melhor Sempre tem mais dois Fizinhos Mais meio quilômetro Consegue-se fazer ali Uma coordenação Com a Com a regulação Da vábula de escape Tem uma vábula de escape Que se consegue regular Dar-lhe mais Ou menos potência Para ela ficar mais suave Para conseguir Enquanto que Nas motos de cross No cross Esse coisa Já não há Ou nas motos de quatro tempos Já não há Porque é assim Ou se dá Ou não se dá Ou não se dá Se não se dá Não se sobe Se se dá Também pode virar ao contrário E dão cartas As dois tempos E a termos de fiabilidade De fiabilidade Eu continuo a apostar Mais nas dois tempos Que são mais fiáveis Que as quatro tempos Também é dessa opinião Adriel Sim, sim, sim Porque é assim Mesmo no motocross Vai-se tentar voltar Outra vez aos dois tempos Porque antigamente Havia por exemplo Vou dar um exemplo No mundial havia por exemplo Quatro pilotos Em 125 da mesma equipa E quatro 250 Quando passamos Para os quatro tempos Começaram a diminuir pilotos Ou seja Há um piloto Na classe de 250 A quatro tempos Que correspondia Às 125 E um piloto Nas quatro e meio Que correspondia Também às 250 Quer dizer Porquê? Isto porquê? Porque as motas Sem razão nenhuma Ou param Ou não andam Ou partem Ou entopem Não, porque Isto para fazerem Com que uma moto A quatro tempos Combatesse uma moto A dois tempos Portanto Ou seja, dois tempos Têm mais rotação Eles tiveram que criar Rotações nas motas A quatro tempos O que as pessoas Viam era assim Antigamente Viam-se assim Uma moto a quatro tempos Durava uma vida inteira Porque não tinha rotações Fazia Sete Nove mil O máximo Agora uma moto a quatro tempos Têm de competição Fazem 14 mil Exatamente É quase um Fórmula 1 Fazes oito mil Exato Eles tiveram que reduzir Os tamanhos das vielas Os pistões ficaram mais baixos Portanto tudo Ao reduzir O material O material não é tão durável Claro Claro Eles às vezes arrancam E as motas param Simplesmente E com os dois tempos É assim A gente sabia mais ou menos O que poderia ser Então os quatro tempos Não sabe Não Pode ser uma bábola Pode ser isso Pode ser aquilo Não tem hipótese Isto faz-me lembrar No meu tempo Avia era o Popcross Com os dois cavalos E assim Até ao fim Fosse de lá De maneira fosse Antes A mecânica era muito mais simples O carro começava a patinar E não sei o que A gente ia Aos patinados Punha a prata Dos maços de tabaco E a coisa estava resolvida Não era Agora Não há nada disso É tudo eletrónico Quando parou Ora bem Uma pergunta Não sei para qual Atos é que quer responder Equipamentos E custos de equipamentos E custos de manutenção Dos equipamentos Estamos a falar Para Enduro Motocross É igual É igual Basicamente É igual Isso corresponde O que tem Tem que ter um Portanto Temos que ter um capacete Um capacete Pronto Temos que ter capacete Colete Botas Joelheiras Cinta Quem quiser Que tubuleiras Tem óculos Luvas Calças adequadas E camisola Mas é Estandardizado Pela federação Não Isso é O que cada piloto É que compra Pronto É assim Depois os equipamentos Vão desde Do mais barato Ou mais caro Também depende Do nível de competição Que a pessoa está a fazer É assim Se a pessoa vai Só para dar um passeio Depois não vai gastar É uma hipótese Dez mil euros Em equipamentos Claro Gasta por exemplo 500 euros Para ficar com os equipamentos 500 e 600 euros Agora se a pessoa Já vai a um nível Mais competitivo Depois tem que ir buscar Pelo menos o melhor Claro Ou perto do melhor Perto do melhor Ou pelo menos O que dê mais garantias De proteção Exatamente Não quer dizer que não parta Atenção Sim é evidente Exato Isso é evidente Por exemplo Vamos falar Vamos falar Por exemplo No caso de uma joelheira Uma joelheira normal Normal Uma joelheira Custa na ordem Dos 30 euros 35 Daí para cima Pronto Mete-se aqui Para proteger Num caso de impacto Pronto Essa joelheira Depois temos a joelheira Ortopédica Que é uma joelheira Mais profissional Que já custa Na ordem dos 400 euros Cada joelheira Cada uma Qual é a diferença É que a outra Quando a gente vai a fazer Apoios com a perna Se a moto Tivemos o azar Da moto que é sobre o joelho Acabou-se o joelho Não há joelho Porque os ligamentos Roma Exatamente A ortopédica Não deixa com que o joelho Seja afetado Mas parte em cima Ou embaixo a perna Isso não tem hipótese Mas já é uma mais-valia Que a pessoa Com o rosto aos ossos E continua a andar A dobrar Aparecem várias vezes Várias notícias Inclusive uma empresa portuguesa Que criou um polusão Com airbag embutido Exatamente Já se usa isso Em competição Em motociclismo Só em MotoGP Para já no Enduro Ainda não existe Isso já é um avanço Significativo Já é bom O que eles criaram Também agora Foi para o motocross Nos sítios Onde é que a temperatura É sobre elevada É uns coletes Que arrefecem o corpo O que se faz nisto Não É interessante saber isso Porque quem vai fazer Um Dakar Por exemplo Faz provas Na Norte da África Sabe o que é Que lhe espera Eduardo Convém dizer Quantos quilómetros Já que tem um Dakar Até milhares As pessoas podem pensar Que são 400 ou 500 quilómetros Até milhares E as temperaturas variam De muito baixas A muito altas Este ano até Tiveram provas anuladas Por causa da temperatura De temperaturas negativas Negativas E positivas Exatamente Até às positivas Claro De facto É um desporto muito duro Não é? Muito duro É Eu não sou propriamente Um amante De motociclismo Mas Reconheço E de facto Eu louvo A tenacidade Dos pilotos Que fazem o Dakar Porque de facto Tem que ser Homens de grande coragem De grande fortaleza Interior e física Sem dúvida nenhuma Para resistir Aquelas provações Todas Porque passam A cada minuto A cada segundo Eu tiro Eu tiro o chapéu É que não é só falar Dos pilotos Que fazem na frente Que esses por acaso São os que levam melhor vida Entre aspas Porque Tem a prova Eles andam muito de pressa Chegam muito de pressa Mas os desgraçados Os que vão lá Por amor à camisola Que demoram Quase o dobro Do tempo deles E fazem exatamente A mesma prova Esse eu Continuo a ter Muito respeito Por eles Sem dúvida nenhuma Fez-me lembrar Fez-me lembrar A famosa 4L Sim Há uma 4L Que fez o campeonato Do mundo de ralis Não sei se sabem isso Fez-me lembrar A famosa 4L E foi um sucesso Foi um sucesso Porque O António Pinto dos Santos Que é o piloto E que teve vários Navegadores Entre eles Um deles O mais conhecido Foi campeão do mundo Que é o Nuno Rodrigues da Silva Foi campeão do mundo Ele dizia Aqui há tempos Em Gouveia No Museu da Miniatura Automóvel Numa Tertula Ele dizia Pediam-nos Para nunca terminarmos As provas Porque era a maneira De nós Mantermos o público Nas classificativas Até ao fim Até ao fim Para verem passar A 4L Para verem passar A 4L Ele conta histórias Fabulosas Que eu espero Que tenhamos oportunidade Já no próximo mês De junho De eu ter aqui Em Macedo Estão a ser Está agendada Mas estamos Às perto De confirmações Mas está agendada Em princípio Aquilo que se está A pensar É que no dia 10 de junho Vai ser inaugurada Uma exposição temporária Do Museu da Miniatura Automóvel E foi já pedido Ao António Pintos dos Santos Se pode deixar A 4L Aqui em exposição Durante uns dias Porque sabe que tem um marco No desporto automóvel Exatamente E no desporto nacional E já agora Aqui o desafio Embora seja Da miniatura automóvel Se vocês Tiverem assim Uma daquelas Maquininhas Super engraçadas Super de luxo Duas rodas Também podemos combinar E pôr-las lá Em juntamento Só para vermos Porque o Pinto Santos Ele conta Ele tem histórias Fabulosas Da água Quando ele começa A falar As horas passam E nós Quando olhamos O que já passou Isto tempo todo E o que é que isto significa Significa que Aquele carro Com as cores de Portugal Foi visto por milhares E milhares E milhares de pessoas E milhões Milhões de pessoas Exato Porque não é transmitido É transmitido para todo mundo Ele esteve na Tailândia É assim Portanto Os senhores Quem tem dinheiro E tem boas empresas Querem promover A sua empresa E o país Apostem no desporto Notorizado em Portugal Porque vale a pena Não é? Vale a pena Temos aqui Dois exemplos disso E este ano Estamos num ano de ouro Porque temos pilotos Em todas as vertentes Temos no enduro Temos a velocidade Temos no motocross Um pilotos no mundial Temos pilotos em todo o lado E infelizmente Continua-se sem Sem grandes investimentos Sem grandes investimentos Sem os apoios Que são necessários E é uma pena Porque é uma mais-valia Para Portugal Para podermos promover Esta gente Levar o nome de Portugal Aos quatro cantos Deste mundo Oi Eduardo Eduardo Eu devia falar primeiro Contigo em particular Mas também sei que Não vais contra isso Não apostes nisso Aqui aposto e ganho Aqui aposto e ganho Quando um dos pilotos Portugueses Estamos a falar De motos Fizeram uma boa prestação Podemos chamar Estes nossos dois amigos Para num dos nossos programas Virem fazer um comentário Claro que sim Sobre o O acontecimento O acontecimento Perfeitamente disponível Seja em MotoGP Seja em motocross Seja em duro Em duro em tudo Quem sabe É que está mais habilitado Para comentar Eu por exemplo Não estou Não é? Portanto quem sabe É que vem comentar Fica o convite feito Para quando houver Um acontecimento De duas rodas Que mereça Destaque O nosso programa Está aberto O engenheiro João Nuno Pires Vem cá comentar Automóveis E motores E motores E motores Pronto Diz que Fórmula 1 Nem tanto Porque não é grande Fã de Fórmula 1 Mas pronto Paciência E aí vamos Vamos gastar Aqui a palheta E o Zé O Zé já está Escalonado Para ver o primeiro Grande Prémio Que começa às 5 da manhã Pronto Muito bem Eu vou dizer Porque ele também Depois nos esclarece Tudo e as pessoas Não ficam a saber É que eu Nunca me deito Ou quase nunca me deito Antes dessa hora Quase E ele Deita-se Às 9 da noite Não 9 e 1 quarto Não Isso é muito Não Isso é muito E portanto Eu é que estou sempre disponível Para ver Os grandes pés Só às 5 da manhã É só por isso Por mais nada Ora muito bem São 21 horas 53 minutos E 30 segundos Estamos A poucos minutos Do fim Da emissão De hoje E esta sugestão De Zé Madeira É o modo Para que nós fechamos A emissão de hoje Digamos com chave de ouro O convite está feito Sempre que tenham Coisas interessantes Venham ter connosco Ligem-nos Combinamos E venham aos estudos E Entretemos aqui Entretemos os nossos ouvintes Lá em casa Sobre Este desporto O nosso programa Só está fechado A questões de Política e religião Exato Mais nada Mais nada De resto estamos sempre abertos Para ser tudo E para divulgar Iniciativas de interesse cultural Porque isto acaba por ser Uma iniciativa de interesse cultural Exatamente Pronto Os nossos microfones No nosso programa No nosso programa Estão sempre abertos E a gente tem todo o gosto De explicar Muito obrigado Eduardo Um minuto A cada um dos nossos convidados Para dizerem qualquer coisa Rápido Tem que ser rápido Que se lhes queira oferecer Abílio Começamos por si O que é que pretende Deixar Uma mensagem Aos nossos ouvintes A mensagem que era Ver se a gente conseguiria Fazer uma forçazinha Para se conseguir fazer Aqui através da junta de freguesia E da câmara municipal Obviamente Uma pistazinha Para a gente poder Incentivar aqui os jovens E fazermos um campeonato distrital Que era bom E que surjam novos valores Exatamente Novos valores O Abílio já me deve 5 euros Porque eu já tinha feito Esse pedido É um chupista Adriel Diga Eu era também um bocadinho Ir ali de encontro O meu amigo Abílio Já que temos tantos participantes Tantos praticantes Aqui na nossa zona Dê-me assim Aproximadamente um número 2, 4, 20, 100, 900 Para isso Para aí 30 30 deve ser muito longe Há muita gente Andar de moto Há muita gente com moto Cá em cima E era uma coisa Muito, muito engraçada E se houver condições Aparece mais junto Sim Claro Isto parece que não Não é um desporto Assim tão caro Como parece Exatamente E também Fazia aqui um apeluzito Assim Antigamente as câmaras Podiam dar licenças Para as motorizadas Hoje em dia Ah, espera Para escolher Como é que está na estrada Exato Hoje em dia As motas de competição As que saem com matrícula Saem Mas é difícil Para uma pessoa Conseguir matricular Uma moto Que andou na competição E quer matrícula Só se fosse nova Porque é que não se volta Ao tempo das câmaras Fazerem umas licenças Para a gente poder ter seguros Para só poder utilizar As motas Nos caminhos da serra De X tempo A X tempo E as câmaras Também lucravam com isso Tipo licença de pesca E nos... Exatamente Ora muito bem 21 horas 56 minutos e 20 segundos Vamos encerrar a emissão de hoje Na próxima semana Cá estaremos na quarta-feira Na quinta-feira Vamos falar de um tema Muito interessante Que é a robótica Aplicada ao ensino equestre Não percam Vai cá estar o Paulo Arrábidas O engenheiro João Nuno Pires Para falarmos deste tema Até lá E eventualmente que se fosse aplicar Às motos A robótica Zé Sim, 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 sim Ok Vamos pensar nisso seriamente Vamos pôr o engenheiro João Nuno A pensar nessa tua sugestão E ver se tem pernas para andar Pernas para andar Já precisava eu Ok Mas isso... Acho que já nem com robóticas é Não Só compra as novas Ainda não se vende na farmácia Por enquanto Ora bem Pelos vistos Vamos ter um fim de semana molhado Portanto Os nossos amigos que se vão viajar Conduzam com cuidado Com moderação Porque Nós nunca sabemos Os perigos Que podemos Encontrar Quando viajamos E conduzimos um automóvel Ou uma moto Ou uma moto Portanto Estamos a falar de motos Exato Cabo, os esperamos na próxima semana Para mais uma emissão Até lá Muito boa noite Fiquem bem E sejam felizes E sejam felizes Boa noite